Água de chuva e água do mar, água dos ribeiros e rios, água que corre em tudo que vive, água, água da vida, água, água da vida, água da vida, água da vida, no alentejo está morrer de cedo, as bragens quase vazias, água é vida pra todos aqui, água, água da vida, água da vida, água, água da vida, água da vida, água da vida, estufa em plástico no parque natural, uma praga que ninguém queria, crescem e crescem, bebem sem parar, a nossa água, água da vida, 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 Amém.